Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o pedal vai ser de Pedralva para São José do Alegre, passando pelos bairros Anhumas, Contendas e Pitangueiras. São 42 km e 550 metros de ganho de elevação. E esse aqui é o bairro Pitangueiras, bairro rural de Pedralva. Música Esse caminho é lindo, passa pouco o carro e é só estradão, só alegria. Música Vamos! E é isso aí pessoal, cheguei em São José do Alegre, Minas Gerais. Muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo e um grande abraço a todos! Música 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 Música